Bem, como é que foi sua semana? Muito corrida? Não deu tempo de assistir o jornal? Fique tranquilo, nós preparamos um resumo das principais notícias da semana aqui da nossa região para você ficar bem informado. Veja aí. A ação de vândalos voltou a causar prejuízos ao município. No Jardim Marabá, funcionários encontraram a UBS do bairro Alagada. Ladrões tentaram entrar pelo telhado e acabaram rompendo um cano. No Jardim Santa Fé, uma sala de aula na Escola Municipal Maria Cândida foi incendiada e as aulas foram suspensas. Além do incêndio, vândalos provocaram muita destruição na unidade. A agência do trabalhador de Londrina passou a oferecer o serviço de autoatendimento. Dois guichês com computadores estarão à disposição para que os trabalhadores consultem a oportunidade de emprego e façam cadastro, além de receber, na hora, a carta de encaminhamento para a vaga. Também é possível fazer o agendamento de habilitação do seguro-desemprego. A Secretaria de Assistência Social iniciou essa semana a Operação Noite Fria. Durante quatro meses, as equipes intensificam o trabalho de ir às ruas para oferecer acolhimento aos moradores de rua. A expectativa é atender cerca de 200 pessoas por dia. A chuva provocou alagamentos em várias ruas e avenidas de Londrina essa semana. O grande volume de água assustou motoristas e a enxurrada tomou conta em várias ruas e avenidas da cidade. Também houve registros de alagamentos em vários pontos, como no Jardim Califórnia. Moradores de Paikere e Guaracá ocuparam o prédio da Prefeitura de Londrina e fizeram um protesto. Eles que invindicam melhorias na estrada que liga os distritos. Segundo os moradores, há dinheiro para a recuperação da estrada, mas até agora nada foi feito. Londrina confirmou um caso de infecção transmitida pelo Carrapato Estrela. A paciente mora em Cambé, mas foi diagnosticada e tratada aqui. Outros dois casos suspeitos estão em análise. O Carrapato Estrela é o mesmo que transmite a febre maculosa. Animais domésticos e silvestres podem ser hospedeiros da bactéria que é transmitida pelo parasita. Animais domésticos e silvestres podem ser hospedeiros da bactéria que é transmitida pelo Carrapato Estrela.